Quem é a famosa que tem um diário secreto com todos os podres do ex-marido? Pretende usar contra ele. Pretende usar contra ele? Contra ele, caso ele fique, continue brigando com esse negócio da guarda dos filhos. Ó, ela estaria disposta a usar um diário secreto, escrito ao longo de anos, na briga pela custódia dos filhos. E olha, gente, só em advogados esse casal já gastou 45 milhões de reais. Olha esse divórcio, um divórcio milionário. Posso falar quem é? Quem é? É a Angelina Jolie. Nossa, ali. Ela tem um diário secreto em que ela conta todos os podres do Brad Pitt. E ela ameaça o Brad Pitt. Se você ficar brigando comigo aí pela guarda dos filhos, você vai ver que eu jogo isso no ventilador. Muito bem. Angelina Jolie tem um diário secreto do Brad Pitt.